Fala, galera, tudo bom? Tô começando esse vídeo numa vibe meio de improviso, no estilo vlog, porque, né, eu sem querer apaguei a introdução do vídeo. Então, é o que temos. O vídeo de hoje é sobre instituições americanas de ensino, faculdades, universidades e outras coisas que são um pouquinho diferentes do Brasil, pra gente poder introduzir esse assunto de faculdade e estudos aqui nos Estados Unidos, aqui no canal. E, então, agora vamos ao vídeo oficial. Tá, vamos primeiramente diferenciar entre público e privado, né? A gente tem faculdade pública aqui nos Estados Unidos, só que isso não significa a mesma coisa que significa no Brasil. No Brasil, o fato da faculdade ser pública, altamente, significa que ela é gratuita. E aqui, não. A faculdade pública aqui, ela só significa que ela recebe dinheiro do governo. Só isso. Você continua tendo que pagar uma... Eu não quero falar mensalidade porque não é assim que funciona por aqui, mas seria tipo uma mensalidade. É geralmente mais barata que uma particular, com certeza, mas tem que pagar de qualquer forma. Outra coisa que é legal de acertar aqui é que não existe faculdade federal, uma FRJ da vida. Não, não existe. Todas elas que forem públicas vão ser por estado, mas nunca federal. Faculdade privada. A faculdade privada, ela vai ser dividida entre for-profit e non-profit, ou seja, com foco em lucrar e sem foco em lucrar. Acho que o foco em lucrar, bom, acho que o nome explica, né? Tem foco em lucro. Tem a galera que investe, aí a faculdade tem que responder a essas pessoas que investiram, enfim, mas o foco deles é lucro. E por isso a gente meio que tenta evitar, né? Porque se o foco é só lucro, o resto pode ficar um pouco questionável, né? Enfim, e tem as que não tem intenção de lucrar, que o dinheiro, pelo menos em teoria, é todo reinvestido na instituição, na faculdade, no ensino, na estrutura e blá blá blá. Feita essa diferença, sempre que você estiver vendo, tiver a intenção de estudar em alguma universidade específica, pesquisa no Google se é privada, se é pública, non-profit, profit. Eu, Verônica, minha opinião pessoal, eu não viria para uma que seja privada for-profit. Um, porque vai ser caro para um, e segundo, porque não tem necessidade. As outras vão ser tão boas quanto, se não melhores. Então, dito isso, vamos diferenciar os vários tipos de instituições aqui que tem. Quando se fala em instituições que oferecem bacharel, a gente vai ter o college e vai ter a university. É a universidade e a faculdade. A diferença é que a universidade é muito maior, ela tem aquela coisa bem de filme, da vida, experiência universitária, fraternidade, blá 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 blá. As aulas são muito maiores, tem, sei lá, 300 pessoas em uma sala. É outra vibe, é uma escala muito maior. E quando você escuta num filme da experiência na faculdade, os estudantes geralmente estão falando de vida na universidade. Os colleges, eles são menores. Alguns colleges têm uma vibe de community college, que eu vou explicar daqui a pouco. E eles oferecem tanto os bacharets como os associate's degree. Não que a universidade não possa oferecer um associate's degree, mas o foco da universidade são os diplomas de 4 anos, os bacharets. Os associates são de 2 anos, às vezes para transferência, enfim. Se você tem interesse em saber sobre os diplomas americanos, deixa aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando. Mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque eu falo demais e eu sei disso. Mas enfim. Então tá. Então a universidade, a dona, a fraternidade, uhul, um monte de gente e tal. Ponto. E aí o college é como se fosse uma mini universidade. College e community college. A community college, ela não vai oferecer um bacharel pra você. Ela tem realmente o foco em algo mais técnico. Então às vezes eles têm vários certificados ou vários profissionalizantes. Diploma de 2 anos, associate's pra transferir pra um bacharel. Continuing Education tem a BESA, que são cursos mais livres. Então ela tem mais esse foco de... Não quero falar curto prazo de estudo, porque 2 anos é tempo, né? Mas ela se limita mais a isso. E aí tem umas instituições que estão meio que nessa vibe. Que são vocational schools, ou technical schools, technical college. Que tem essa vibe de algo mais profissionalizante. Algo mais iniciante. Tipo, você nunca vai achar um PHD numa community college, sabe? Você vai achar um PHD numa universidade. Então é algo mais... Eu quero falar em produtório. Não sei. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Ela foca ali naquele início de carreira. Não vai ter nada muito avançado numa community college. O que não significa que não sejam cursos bons. Tá? Eu estudo num college. Eu amo aquele lugar. E eu acho que eles são muito bons. Têm uma opção gigante. De certificações e tal. Qual que eu acho que é melhor? A educação americana, ela não varia muito. Você tem grandes chances de ter uma educação de qualidade. Independente da instituição que você vá. Então, eu gosto dos colleges porque eu acho eles muito versáteis. Eu acho que pra quem vem querendo estudar, mas não sabe ainda. Não tem dinheiro pra, sei lá, estudar com muito tempo. E também quem tem dúvida. Como, tipo, certificado, diploma e tal. Eles meio que têm as matérias muito semelhantes. Se todos forem, todos te derem créditos acadêmicos, você pode aproveitar uma matéria de uma certificação pra outra. Na grande maioria das vezes. Então, a variedade de opções do college é muito boa. E pelo menos o meu, ele tem um tamanho ok, sabe? Sei lá, eu gosto muito. Eu acho uma área aconchegante. Eu acho que eu iria pra um college, um community college. College, se você quiser um curso de quatro anos e você não quiser ficar pulando instituição pra instituição. E eles oferecerem, né, o curso de quatro anos que você quer, porque o college não vai ter uma opção de bacharel tão vasta do que uma universidade. Mas alguns colleges oferecem alguns diplomas de quatro anos. Mas se você quer vir aqui estudar tempos curtos, às vezes um certificado e tal, algumas universidades oferecem alguns certificados. Vão ser mais caros? Vão, mas oferece. Mas eu iria pra um community college. Real, é mais barato. A qualidade não vai ser inferior, assim, do que a da universidade. Então, por que não economizar? Mas esse vídeo de hoje, eu acho que acabou ficando mais curto do que eu achava. Me diz aqui se você tem interesse em um vídeo sobre os diplomas. E, ah, é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque lá tem conteúdo diário. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!